Eu vim de longe pra te ver E espero te encontrar no mesmo lugar E com essa canção eu vou dizer que eu amo você Sobre a velha folha de papel Escrevi os versos mais lindos E olhando para o céu Fiz pra ti doces palavras E escrevi pra me declarar E uma canção criei pra poder te falar Meu bem, eu sei que eu não sou perfeito Eu tenho um jeito muito louco de viver Meu coração é teu e já não tem mais jeito não Satisfância não me faz te esquecer Eu sinto falta de você É meu sonho bom O meu céu azul Moça bonita me faça ao favor Aceita esse amor Eu vim de longe pra te ver E espero te contar no mesmo lugar E com essa canção eu vou dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Sobre a velha folha de papel Me declarei Os versos mais lindos E olhando para o céu Eu te dei O meu coração é teu e já não tem mais jeito não Me faça ao favor Aceita esse amor Eu vim de longe pra te ver E espero te encontrar No mesmo lugar E com essa canção eu vou dizer Que eu amo você Eu amo você Eu amo você És meu sonho bom Moça bonita me faça ao favor Eu vim de longe pra te ver E espero te contar No mesmo lugar E com essa canção eu vou dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Valeu galera Esse aqui tá no álbum É Preciso Aceitar Foi o primeiro álbum que eu lancei No meio da pandemia Chama-se Moça Bonita É o início de tudo Agora a gente vai pra segunda aqui Essa música aqui chama assim Uma Nova Chance É perigoso demais olhar em seu olhar E quando eu olho pra você E quando eu olho pra você Eu me entrego Me diz o que fazer amor Já são mais de meia noite Eu aqui na frente da TV Tô sempre com sono Mimina Na verdade eu tô Com saudade de você Por isso eu te liguei Por isso eu te liguei E se eu pudesse voltar no tempo E consertar cada momento Me diz amor Se ainda há tempo pra nós dois Pra nós dois É perigoso demais olhar em seu olhar Eu juro que não consigo Eu juro que não consigo Nem disfarçar E quando eu olho pra você Eu me entrego Diz o que fazer amor Já são mais de meia noite Eu aqui na frente da TV Tô sempre com sono Menina Na verdade eu tô Com saudade de você Por isso eu te liguei Se eu pudesse voltar no tempo E consertar cada momento Me diz amor Se ainda há tempo pra nós dois Eu sinto muito Eu me arrependo de não ter me declarado Quando tive chance Esse nosso lance Vai além da estação E se eu pudesse voltar no tempo Me consertar cada momento Me diz amor Se ainda há tempo pra nós dois Eu sinto muito Eu me arrependo de não ter me declarado Quando tive chance Esse nosso lance Vai além da estação Esse nosso lance Vai além da estação Pra nós dois Valeu Valeu galera Há muito tempo atrás Ainda lembro dela Acho que essa época já acabou Essa época do romantismo Mas eu sou das antigas Que coisa louca Seus lábios devem ter gosto de mel Olhinhos claros tão bonito Quanto o céu Meu bem E que me tiram o pôlego Só de te olhar Foi assim a primeira vista Amor O tempo parou A brisa soprou Me fez lembrar vestígios deste amor E quando eu te vi pela primeira vez O tempo parou O que você fez Eu não sei É tão natural Tão divertida Tem um jeitinho lindo De viver a vida Não importa Não importa Eu sei O que eu vou fazer Quando você estiver perto de mim Inesquecível Foi teu olhar Inresistível E não se apaixonar Por você Meu bem Sim Indiferente Seu jeito de ser Eu fico louco De saudade Se você Não vem aqui Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho E quando eu te vi pela primeira vez O tempo parou O que você fez Eu não sei Eu não sei É tão natural Tão divertida Tem um jeitinho lindo De viver a vida Tem sim Não importa Eu sei O que eu vou fazer Quando você estiver perto de mim Inesquecível Foi teu olhar Inesquecível Não se apaixonar Por você Meu bem Indiferente Seu jeito de ser Eu fico louco De saudade Se você Não vem aqui Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho Eu quero ser teu Eu quero ser seu amazinho Quero sim lembrar Quero sim lembrar Quero sim lembrar Quero sim lembrar Sei que tô ficando louco Vou me entregando aos poucos Tô perdendo nesse jogo Tô perdendo no meu próprio jogo A verdade não importa Só da você eu não consigo te esquecer Tô maluco pra te ver Eu sempre tô pensando em nós dois Sei lá a loucura que me dá Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Meu dia fica mais interessante Com o teu bom dia Minha tarde fica tão alegre Em sua companhia as coisas se encaixam tão bem E com um lindo sonho em você apareceu Me tirando a paz logo que anoiteceu Com um jovem já vindo sedução Que você mesmo escreveu Pra você Não consigo dizer o não Sempre me trago a sensação Só silêncio Só silêncio Seu desejo Sem querer Sei que tô ficando louco Vou me entregando aos poucos Tô perdendo nesse jogo Tô perdendo no meu próprio jogo A verdade não importa Só da você eu não consigo te esquecer Tô maluco pra te ver Eu sempre tô pensando em nós dois Sei lá a loucura que me dá Só quero te fazer feliz A verdade não importa A verdade não importa Que me dá Só da você eu não consigo te esquecer Tô maluco pra te ver Eu sempre tô pensando em nós dois Sei lá a loucura que me dá Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz Valeu! Salve, salve galera Estamos aqui no show de Carlos Reis Aproveitar aí Pedir pra todo mundo acompanhar Seguir aí nas redes sociais O nosso projeto O projeto de Carlos Reis Verdade Tem um site www.cantocarlogeis Lá tem uns clipes Música Estão todas no Spotify também Verdade Você pode acompanhar também O canal do YouTube Onde vai ter as novidades logo mais Os videoclipes Entre outras coisas A história da próxima canção Tava voltando do trabalho O ônibus parou assim Próximo assim Da faixa de pedestres E as pessoas começaram a passar E nesse exato momento Passou uma jovem O dia dela não tinha sido Sido muito bom assim, né? E a aparência dela Não estava muito boa E naquele exato momento Coisa de uns 30 segundos 30, 40 segundos Assim eu escrevi essa canção Não fique triste se a história já acabou Não fique triste se o final não foi feliz Todo mundo um dia sofre por amor Você não é a única que tá tão infeliz Mas de tudo isso é bom tirar uma lição Que hoje em diante só preserve o coração Lá pra casa escutar essa canção Talvez assim você entenda A diferença de amor e de paixão É preciso aceitar É melhor entender O que é amor nunca se acaba Ele sempre vai permanecer É preciso aceitar E é pior se não entender Que as paixões sempre se acabam E custam florescer Outra vez Outra vez Não fique triste se a história já acabou Não fique triste se o final não foi feliz Todo mundo um dia sofre por amor Você não é a única que tá tão infeliz Mas de tudo isso é bom tirar uma lição E hoje em diante só preserve o coração Lá pra casa escutar essa canção Talvez assim a gente aprenda A diferença de amor e de paixão É preciso aceitar É melhor entender O que é amor nunca se acaba Ele sempre vai permanecer É preciso aceitar E é pior se não entender Que as paixões sempre se acabam E custam florescer Outra vez Outra vez Não fique triste se a história já acabou Valeu, galera Obrigado A próxima música chama-se Amigo Ah, não esquecendo, olha Todas as músicas estão no Spotify, tá bom? Só pesquisa lá Carlos Reis Ou então joga lá no Google Cantor, compositor Carlos Reis Todo esse trabalho Eu fiz no meio da pandemia Foi uma coisa muito triste E pra falar a verdade Eu tive a iniciativa de fazer esse trabalho Pois perdi muita pessoa também Pessoas na pandemia E eu olhei pra mim mesmo e falei Poxa, eu sempre tive vontade de escrever Colocar minhas letras Minhas músicas pra fora E o que é que eu tô deixando aqui no mundo? Qual é a minha assinatura? Então É isso Agora a gente vai pra mais uma música autoral Chama-se Amigo A vida é muito curta e de vez em quando Tão confusa que nos frustra Nos deixando então Sem o chão pra pisar Os dias são horas, horas, minutos E o nosso tempo é curto Para ficarmos assim Parados sem uma solução A vida só é curta para aqueles que não sabem viver Só é confusa Quando não sabemos reconhecer A beleza e o perdão Ficar parado é que não dá Isso não vai nos ajudar Então levante desse chão Ainda existe solução Quando a vida ainda há uma esperança Venha comigo A vida é uma criança Chega de sofrer Pare de chorar A vida continua Não vai desanimar Sempre é perda e no caminho Tentando nos derrubar Pare de sofrer Pare de chorar A vida continua Não vai desanimar Sempre é perda e no caminho Tentando nos derrubar Mas ao te encontrar Consigo forças pra lutar Consigo forças pra lutar Consigo forças A vida só é curta para aqueles que não sabem viver Só é confusa Quando não sabemos reconhecer A beleza e o perdão Ficar parado é que não dá Isso não vai nos ajudar Então levante desse chão Ainda existe solução Quando a vida ainda há uma esperança Venha comigo A vida é uma criança Chega de sofrer Pare de chorar A vida continua Não vai desanimar Sempre é perda e no caminho Tentando nos derrubar Pare de sofrer Pare de chorar A vida continua Não vai desanimar Sempre é perda e no caminho Tentando nos derrubar Mas ao te encontrar Mas ao te encontrar Consigo forças pra lutar Obrigado Obrigado Um palco como esse é uma coisa muito legal Como sonho Pra todo compositor que começa a fazer seus trabalhos Assim como o empreendedorismo aí Eu vejo o pessoal, todo mundo trabalhando É uma porta E desde já eu agradeço A toda a diretoria aqui da Basílica Aos desenvolvidos Ao governo do estado do Pará Por essa oportunidade De poder mostrar um pouco Do meu trabalho autoral Tá bom? O nome dessa música se chama assim Incompleto É Pois ela tem um pouco tempo Eu consegui até fazer um clipe Um colega meu Eu consegui fazer o clipe Tá no YouTube Se você pesquisar lá Beleza? Um colega meu Um colega meu O nome da Sinatra Incompleta Assim que eu me sinto sem você No deserto Tinha uma gota de desejo de viver Incompleta Estou a ponto de enlouquecer No deserto Toda miragem lembra só você Estou longe de tudo Perto do nada Ainda sinto sua presença Sua falta me faz Só querer muito mais Correr para o Deus nascer Me entregar O amor vai Sempre estar lá Mesmo que eu não queira aceitar Tão linda bem Em pleno sono minha flor O amor vai Sempre estar lá Mesmo que eu não queira Aceitar E você vem Tão linda bem Em pleno sono minha cama Estou longe de tudo Perto do nada Ainda sinto sua presença Sua falta me faz Só querer muito mais Correr para o Deus nascer Correr para o Deus nascer Correr para o Deus nascer O amor vai Estou longe de tudo Perto do nada Ainda sinto sua Ainda sinto sua Ainda sinto sua presença Sua falta me faz Só querer muito mais Correr para o Deus nascer Me entregar Me entregar Valeu galera Ela se chama Amor assassina Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez eu me vejo Pensando no que eu vou fazer Pois a cada passo que eu tenho andado Ele sempre me leva a você Dando as ideias que eu oculto Dentro do meu ser Pra você não perceber Que eu estou Apaixonado por você Apaixonado por você Sinto o calor do teu corpo Só de imaginar Me vem um desejo ardente De te beijar Eu sei que isso é errado Eu sei Mas eu não consigo me conter Venho acordado todo dia Tentando entender O que é que eu vou fazer Se nos meus sonhos só existe você É inegável que eu te amo E te entreguei todo o meu amor Me diga por favor Se for morrer de amor Que seja comigo agora Que seja comigo agora Sinto o calor do teu corpo Só de imaginar Tenho acordado todo dia Tentando entender O que é que eu vou fazer Se nos meus sonhos só existe você É inegável que eu te amo E te entreguei todo o meu amor Me diga por favor Me diga por favor Se for morrer de amor Que seja comigo agora Que seja comigo agora Que seja comigo agora Que seja comigo agora Obrigado 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 Em todo o meu trabalho autoral Eu coloquei uma pessoa intronizada Tipo A A musa inspiradora E eu tinha que finalizar o álbum Então eu fiz essa música Ela chama-se Que Pena Já faz tanto tempo que a gente não se lembra Se fala mais Já tem algum tempo que eu te vi andando com outro rapaz Ei, tudo bem Agora eu sei que você sente também A mesma dor que eu sentia quando você me deixou Você sabe que tudo que eu fiz foi por amor E cada nota da canção foi feita pra você Eu não te trocaria por nada E nem te faria sofrer Que pena que você não acreditou Que pena que você não aceitou As canções que eu fiz foram por amor Sim, foi por amor Porque eu te amo Desculpe, eu não vou mais me enganar Desculpe, eu não posso mais acreditar Sincero, sempre vou Eu não espero mais nada deste amor Deste amor Já faz algum tempo que eu me apaixonei Essa linda menina me faz sentir Me trata feito um rei Ei, tudo bem Eu sinto muito a filanda, meu bem Você sabe que tudo que eu fiz foi por amor E cada nota da canção foi feita pra você Eu não te trocaria por nada E nem te faria sofrer Que pena que você não acreditou Que pena que você não aceitou As canções que eu fiz foram por amor Sim, foi por amor Porque eu te amo Desculpe, eu não vou mais me enganar Desculpe, eu não posso mais acreditar Sincero, sempre vou Eu não espero mais nada deste amor Poderíamos ter ido pra qualquer lugar Poderíamos ter filhos pra gente cuidar Eu não deixaria de te amar Eu sei que nunca é tarde pra recomeçar Mas não vou me enganar Mas não vou me enganar Que pena, amor Que pena que você não acreditou Que pena que você não aceitou As canções que eu fiz foram por amor Sim, foi por amor Porque eu te amo Desculpe, eu não vou mais me enganar Desculpe, eu não posso mais acreditar Sincero, sempre vou Eu não espero mais nada deste amor Deste amor Apresentar aqui, meus amigos, pra vocês Na bateria de ódio e insunção No contrabaixo, meu grande amigo Cláudio Fly E no teclado, nada mais do que o produtor Elvis não morreu, Elvis é tecladista Elvis, viga E eu me chamo Carlos Reis Quem quiser curtir meu trabalho Tá nas redes sociais Cantou o Carlos Reis Cantou o compositor Todas essas músicas estão disponíveis no Spotify E desde já agradeço esse espaço maravilhoso Valeu, galera Vamos lá, galera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Passa o tempo, todo o tempo passa, passa a solução Sempre saio à noite, à noite sempre deixo a sensação Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim E eu fico a te esperar Abre os olhos, mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Essas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas luas de uma ilha tão só Será que ao menos um navio vou ver Alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Deveve o amor que você tirou de mim no fim Alguém aí Tô queimando o sol Tô queimando o sol A esperança de te ter aqui Bem aqui Coloquei uma carta E uma velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta O pedido da alma Salve meu coração E essas areias que me sujam os pés Esse é meu chão, mais uma vez Há muitas luas de uma ilha tão só Será que ao menos um navio vou ver Alguma civilização E a cada dia sobe mais a maré Alguém aí Deve o amor que você tirou de mim no fim Alguém aí Tô queimando o sol Tô queimando o sol A esperança de te ter aqui Bem aqui Bem aqui Coloquei uma carta E uma velha garrafa Mais uma carta De solidão Coloquei uma carta O pedido da alma Salve meu coração Oh, 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 oh Valeu galera! Deus abençoe a todos E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!